O programa Talento em Foco do Brasil para o Mundo Luiz Neto, humor, DVD e CD Olha aqui O DVD e o CD do Luiz Neto Aqui nessa Que bonitinho, ó Isso aqui está disponível Nós vamos já saber dele Sobre isso aqui É o CD e o DVD, certo? CD e o DVD dentro desse encaixe Um encaixe bonito Completo, outro lado, com tudo Luiz Neto, quem seria Luiz Neto? Já se apresentou em muitos programas a nível nacional E o programa Talento em Foco Tenho o prazer de encontrar pela primeira vez o Luiz Neto Aqui conosco, nos estúdios do Talento em Foco Está aqui o Luiz Neto Esse bichinho doi em azul, olha Luiz Neto Não é lente não, viu? Não é lente não, é? É diverso Prazer, meu velho Prazer foi meu Talento em Foco, onde o foco pode ser o Luiz Que é neto do outro Luiz Porque teu pai era Luiz de que? Meu avô, meu avô O nome do meu avô era Luiz Barbosa Luiz Barbosa Aí meu pai homenageando Colocou Luiz Barbosa, neto Neto E ficou Luiz Neto Certo Agora, de onde o teu avô? Rio Grande Norte Apodi 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 Um abraço pessoal aí do Apodi Show Show O que anda lá, mano? Já fiz inclusive show lá Foi emocionante pra mim Visitei a família Foi muito, muito legal Tem um grande amigo lá Meu parceiro que a gente começou a dupla Juntos O Juninho Costa Que hoje é Juninho Costa Acho que é secretário de cultura lá Olha aí, Juninho Carvalho Foi meu Onde a gente começou a carreira foi com ele Passamos cinco anos trabalhando juntos Mas você nasceu lá? Não, eu sou cearense Eu nasci aqui em Fortaleza Então, peraí Teu pai lá é da família de quê? Porque até agora só o Neto O Neto não é? Família Barbosa 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 e Coreira São as duas famílias lá da gente Barbosinha Lembrou do Ayala agora Que chamava tudo o que ele dizia Ele dizia Barbosinha Quando ele diz a expressão que ele usava Amigo meu lá do Rio Grande do Sul Grande Ayala Humorista Grande Ayala Humorista Ele tem os personagens Um deles é Arisca Mel Lá do Rio Grande do Sul Um beijão Em público Esse é o nome particular Que eu chamava ele Porque em público É Arisca Mel É o grande Newton Ayala É o humorista Ayala Bem Nós sabemos que A família Barbosa Lá de Apogi Aí veio se expandindo Teu pai nasceu De uma família de quantos? Eram oito filhos Oito filhos Normalmente naquela época Se fazia muito nojento Oito filhos Minha mãe teve 21 Mas a família de Fortaleza Mas a família é daqui De Fortaleza Teve 10 do primeiro marido E os do meu pai E do meu pai só escapou Dos 11 10 papocaram Uns com 3 anos A família é pobre né 5 anos Uns ela abortava Não dava ver Foi mesmo cara Ficaram vivo Dos 21 filhos dela 5 ficaram vivo Eu 4 do primeiro casamento dela Um inclusive já faleceu Os outros 3 moram em São Paulo Não dava nada Teu pai e tua mãe já se foram Já Minha mãe faz 2 anos Como eu e meu pai faz 20 anos É né Entendeu cedo Aí como é que foi Teus pais se conheceram Vieram aqui pra Fortaleza Ele veio morar Ele né Ela morava aqui Ela era aqui A minha mãe de Fortaleza Meu pai era do Rio Grande do Norte Veio pra cá E aí a minha mãe Era empregada dele Oh potiguazão jogado Minha mãe era empregada dele E aí O cara se apaixonou Pela empregada Depois que a mulher dele morreu Ele casou com a minha mãe Aí nasceu vocês E aí como é que foi Como é que começou A tua história Relacionada ao humor Fui por acaso Foi em São Paulo Eu trabalhava em São Paulo Ah tu tava em Fortaleza Pegou emprego pra São Paulo Como todo mundo Arribador do Nordeste Exatamente Eu era policial militar Aqui em Fortaleza Ah Policial Eu era policial militar Aí fui tirar minhas férias Em São Paulo Fui visitar meus irmãos Tirar as férias E lá rapaz Eu ganhava muito pouco aqui E lá meus irmãos É doido rapaz Tu como é policial Tu consegue ser Vigilante em qualquer empresa grande Aqui Tu vai ganhar muito mais Quer ver Vamos dar uma volta Aí a gente foi comigo Aí nós Eu consegui um salário lá Seis vezes mais Do que eu ganhava aqui Como policial Eu não pensei nem duas vezes Eu não pensei nem duas vezes Cabo me cortei a sério Pedi o beco da polícia E fui trabalhar em São Paulo Com licença Largando fora E aí Aí lá trabalhando de vigilante O supervisor O meu supervisor Era diretor de teatro Tinha um grupo de teatro Ele me achou muito Eu sempre fui um cara muito brincalhão E tal Não sei o que Você parece que não quer fazer um Um teste não A gente tá montando uma peça Beata Maria do Egito Que é de Raquel Queiroz E ela fala da história lá de Juazeiro Da Beata Maria Que era lá de Juazeiro Eu disse vamos E eu ia ser o cabo Que era contra o tenente Que queria É uma história longa Bom Enfim Fiz o teste pro teatro Passei Me apaixonei Fui participar Do primeiro festival de teatro Da minha vida Que foi lá em Santo André Lá em São Paulo Em São Paulo Aí vim embora A família veio embora Até terminar o festival Eu fiquei mais sete meses em São Paulo Eu disse não Agora que eu me apaixonei Eu vou ficar nesse negócio Só vou embora Quando terminar o festival Depois do festival Vim embora Aí aqui Demorei um tempinho Mas aí fui fazer o curso Entrei nos Correios Passei no concurso dos Correios Fui ser carteiro Olha aí Mas não deixou nem uma carta aqui em casa Como carteiro Abriram vaga Para o grupo de teatro E aí eu me inscrevi na hora E no teatro Eu conheci Uma das pessoas Mais fantásticas Que eu conheço De teatro Um grande professor Um grande diretor Ex-professor Do curso de teatro Da Universidade Federal do Ceará Do Cade Que é o João Falcão João Falcão Que ensinou demais João Falcão Diretor de teatro Diretor de teatro E tá aqui Tem uma entrevista dele aqui Falando Ele foi no dia da gravação do DVD Tem uma entrevista dele aqui no DVD Ah ele tá no teu DVD Vamos conhecer Ele tá dentro do DVD Aí você conheceu ele Começou Aí ele disse Cara você é bom Você devia seguir em frente Faça inscrição no curso de arte dramática da universidade Que eu lhe preparo pro teste Ele me preparou Eu passei Lá no teste foi onde eu conheci o Júnior Costa Lá do Apodi E a gente resolveu montar uma dupla de humor E aí surgiu Esse aqui O Carimã E o Cari Toro Dois irmãos gêmeos Esse é o personagem É o personagem Carimã Aqui é o Carimã Que é o mais conhecido Seis anos na televisão Com K Com K mesmo Com K A ideia é com K Carimã com K É Quem quiser tem imagens aí na internet Carimã Tem Carimã no Faustão Carimã no Silvio Santos Ó pera aí Agora vamos O Carimã te levou Depois disso Primeiro te fez Firmar em Fortaleza Pronto Ele foi Ele foi desviginado No Tom Cavalcante Em 2005 Em 2005 Foi quando o Carimão Foi a primeira vez Para o programa nacional E aí começou A minha carreira solo Lá em Lá no programa Do Tom Cavalcante Aliás o Tom Cavalcante Tem Tem Desse tempo pra cá Pô 2005 Imagina Já colocou um bocado De humoristas em evidência Não é verdade? Já o Tom E o Tom Mas o Tom parece Muito comercialista Nesse aspecto Com certeza É né Abriu as postas Para muita gente Quando eu abraço O Tom Cavalcante Se você estiver com ele Me chame Que eu quero Bater um papo Com o Tom Cavalcante O humorista Meio nacional Que a gente tem A imagem do Talento em Foco É com Rapidamente Botramos o Tiririca Que é conhecido nacionalmente Tiririca E o Tiro Lipa Filho dele Mas E outros humoristas Tem várias entrevistas aí Mas depois que você Foi pro Pro Programa do Tom Começaram também Outros convites Pra outros programas Quais os programas Que o Luiz Neto Apresentou sendo Carimã Ou não São personagens Tem o Carimã Tem o Carimã Tem a Iracema Iracema É uma sexóloga Uma bisíssima Como é que surgiu a Iracema A Iracema surgiu Quando eu comecei a trabalhar Com o Paulo de Ordem Eu comecei abrindo Grande Paulo de Ordem Tem aí umas várias Empaquistas E tá aí no DVD também Dando A sua opinião Sobre o Luiz Neto Paulinho Meu filho Você tá aí Realmente defendendo A cultura Nosso vereador Aliás Temos imagens aí Com o Paulo de Ordem Desde os tempos Que nós fazíamos Nós tivemos um encontro No tempo do Vila do Riso Que era Beco do Riso Pronto Foi nessa época Que eu conheci O Paulo de Ordem Onde ele fazia a catita É E fazia A Raimundinha E a catita E nós fizemos Temos imagens aí Na internet inclusive Desse trabalho feito junto E eu fiz o papel Do GP Do pai do Pinóquio Olha aí Rapaz Vila do Riso Isso foi em 2000 Que era Beco do Riso Que era Beco do Riso Beco do Riso Pela TV Diário Tem aí Você pode assistir Aliás Eu dividi em duas partes Porque foi cumprida Na época que eu fiz Bom Então Você também Teve contato Com o Paulo de Ordem Que nós também Participamos Quem quiser ver Na campanha dele Para vereador Nós participamos Com o carro de som Fazendo o show A publicidade Com o Paulo Diógenes E o Paulo Diógenes Foi eleito E nós ficamos muito agradecidos Porque nós fizemos Essa parte da campanha dele E várias atividades Que ele fez Em vários locais Aqui Bem O Paulo Diógenes O Paulo Diógenes Também está aqui Ele inspirou a Iracema E ele está aqui No DVD Ele dá opinião A Iracema foi dessa ideia De ter um personagem Que vai na plateia Que brinca e tal Foi dessa ideia Que surgiu A Iracema É ela que vai na plateia Que é um personagem gay É isso? Que é um gay É um gay Aí O Carimã é o Matuto O Carimã é o Matuto E até o Cara Limpa Que você faz também Hoje é o carro-chefe É o Cara Limpa Em todos os shows Que eu vou Depois que eu fui Inclusive fui no Tom De novo Inaugurei O Cara Limpa No Tom Né Foi uma coisa Que eu disse Ah vou fazer E deu certo Aí quando eu voltei Já fui Fazer Foi a segunda vez Que eu fui no Tom Eu fui de Cara Limpa E depois do Tom Quais foram os outros Programas que você Já teve A minha vida nacional Quando eu cheguei Do Tom Gavacante O Zé Modesto Gostou da apresentação Que eu fiz lá Ele me chamou Para ir para o Vila do Riso Já não era mais Beco do Riso Era o Vila do Riso Foi o convite Do Zé Modesto E eu fiquei no Vila do Riso Sai o ano passado Que já estava Eu tinha que fazer uma cirurgia E eu estava com a proposta De outros trabalhos Aí eu saí do Vila do Riso Seis anos Eu fiquei no Vila do Riso Com o Carimã Que era o carro-chefe Fiz a Iracema Fiz um outro personagem Nós assistimos Várias vezes Aí pronto A partir daí Do Vila do Riso Aí começou Veio Silvio Santos Veio O Faustão O Carimã Foi muito bem no Faustão O Domingo Legal O programa Dana Rickman Tanto de Carimã Como de Cara Limpa Fui para a Escolinha do Gugu Olha aí Aí o Carimã Foi para a Escolinha do Gugu E aí foram Outros Outros programas Também Isso está te levando Recentemente Eu não sei se foi lá ontem Eu não tinha oportunidade De assistir ontem Mas eu estava no programa Do Gilberto Barros Com o Carimã Com o Carimã Mais um programa Na ETV E aqui no Ceará A nível nacional Você já foi em vários programas Aqui no Ceará Também Alguns programas locais Fora do Mundo Não Vixe Eu trabalhei Quase Quase dois anos Com o Índio Carlos Eu tinha um quadro De entrevistas Onde eu acordava As famosas As famosas Porque o Carimã É aquele bicho danado Gosto de mulherio É raparieiro Ele é o quingueiro O Carimã é o danado E eu tive o prazer De assistir Algumas dessas cenas Que você fez Nesse quadro do Enio Carlos Manda um abraço Para o Enio Carlos Grande Enio Carlos Grande Enio Carlos Já estivemos junto Com o Enio Carlos Fazendo alguns trabalhos A entrevista mais famosa Do Carimã Do Enio Carlos Fez muito sucesso Na internet Que você pode conferir É o Carimã Com a mulher filé Rapaz Foi muito engraçado Ai eu assisti Essa onda ai Com a mulher filé Rapaz Ela ficou peladona E o Carimã Tocando pianinha Na perrinha Foi lindo É muito bem feito Ai meu filho Ai Luiz Neto No caso então Começou a pegar contrato Para todo o Brasil Foi no Brasil Já fui Já fechou em Manaus Já fiz em São Paulo Já fiz no Rio No Nordeste Aliás Só tem duas capitais Que eu ainda não fechou No Brasil Incrível É Macapá E Palmas As duas únicas capitais No Brasil Que eu não fechou ainda Você ai que é de Macapá Ou de Palmas Vamos inaugurar Macapá 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 não fique capado Quem for lá de Macapá Batam palmas Para quando o Luiz Neto O ai chegar Agora nesse momento Ai embaixo O contato É só você ligar Entra logo em contato Com o Luiz Neto Para poder para a sua cidade Levar Luiz Neto não fica quieto Por isso vai lhe alegrar Eita show de humor da capital Ceará Luiz Neto Também na internet Vai passar para a gente Agora Luiz Neto Na internet Tu tem o Facebook Luiz Neto Tem o meu site www.luizneto.com.br Lá através do site Você acessa o meu Twitter O meu Facebook Agora eu já estou também Com o Instagram Então tá As mídias sociais O meu Facebook Eu estou inclusive Com uma fanpage Que a gente está trabalhando Um personagem novo Que é o Seu Barbosa Seu Barbosa Que é um velho Que gosta muito de repente Ele fala muito de repente Ai você vai adotar É o Seu Barbosa Seu Barbosa Contantado para você Sobre o Seu nome Você vai dizer assim Eu fiz meu nome Barbosinha Barbosa Barbosinha É uma ideia Já é lembrando Do Nini lá Do Newton Ayala Barbosinha Quando alguma coisa Surpreende a gente A gente Barbosinha Boa ideia Gostei da dica É a ideia do humor O humor lá do sul do Brasil Grande Ayala Falando de novo Cababão Meu amigo Muito me ajudou Lá no Rio Grande do Sul Eu devo a ele Muito no meu início De carreira No Rio Grande do Sul Com o que 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 era o que O grande Ayala Newton Ayala Que eu chamava Simplesmente de Nini Luiz Neto Está aí o contato Do Luiz Neto Mandando um abraço Quem quiser levar O pessoal vai de Palmas O pessoal vai do Macapá Vamos se manifestar Um abraço bem especial Esse que eu falei aqui Eu não disse o nome dele Acabei O Valdir Fininho Lá de São Paulo Que foi o supervisor Que me Jogou Nesse mundo da arte Eu sou assim Grato demais a ele Sempre a gente tem contato Pelo Facebook Quando eu vou a São Paulo Eu visito Já estava velhinho Valdir é Valdir 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 Não O sobrenome Eu nunca gravei Eu sempre botei Valdir Fininho Que era o nome Que ele usava no teatro E é o nome dele No Facebook Valdir Fininho E eu tenho um carinho Muito grande por ele Sou grato demais Porque ele que me descobriu Como artista Como ator E o Valdir dele É com V ou com W Com W Procure o Valdir É o Valdir Grande diretor de teatro Grande diretor Valdir Fininho Luiz Neto Está aí embaixo O contato para você É só você entrar Em contato com Luiz Neto Seu humorista predileto É Não fique quieto Por favor Não fique quieto No momento Talento em Foco Está aqui com Luiz Neto O seu humorista predileto Igual o que quer Bem de perto Oh yes Valeu É show Vamos sorrir O programa Talento em Foco Do Brasil para o mundo Acesse o site www.youtube.com Baja que 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 cara o que Tchau, tchau.